Bom dia, bom dia, bom dia e vamos almoçar pessoal E vamos almoçar Um maipinho E esse já almoçou E aí pessoal, temos aí, devagarzinho chegamos lá Não podemos se entregar A morena já está aqui, esperando Eu estou falando dessa aqui, Jenny Outra morena está aqui Essa aqui passou de morena Aqui tem mais uns escondidos E por aqui espalhados mais uns E é isso aí pessoal, vamos almoçar